Pessoal, estou aqui para dar meu recado. O diabetes afeta a saúde de milhares de pessoas e pode levar à cegueira, amputação de membros e até falência renal. O diabetes é coisa séria. Não seja vítima. Participe comigo desse show contra o diabetes. Doação é o que me envolve. E você, participe do mutirão do diabético. Há 10 anos, todos envolvidos nesta causa. Realização Hospital de Olhos Beira Rio e Asdita. Apoio Record Cabralha. Apoio Record Cabralha.